Eu sou o Carlos Santana e começa mais um Kipap, é esse? Hoje nós estamos aqui com a nossa roteirista! É o aniversário seu, né? Tudo bem? Tudo! É seu aniversário, né? Sim. Quantos anos você tem? Tem que falar mesmo? Certamente que sim. Quinze. É mentira! Mentira, gente! Quinze? Olha a minha cara! Não. Não aparenta eu ter quinze anos? Quantos anos você acha que eu tenho? Cinquenta. Cinquenta anos? Uma vovó? Sim. Tenho trinta e dois. Seu nome? No meu nome inteiro? É. Ana Salles. Isso. Vamos para as perguntas. Ana. Olha lá, hein? Que você vai perguntar. Depois eu que vou te entrevistar. Ana. O que você faz para esse fuá ficar baixo no seu cabelo? O meu fuá ficar baixo? Ah, muito creme, né? É. Mas ficava tudo um dia? Não. A cada quatro meses, né? Dá uma dica aí para eles, para o pessoal. Uma dica? Hidratação. Muita hidratação. Qual a marca que você usa? Ah, são várias. Não pode ficar fazendo propaganda, né? A gente não está ganhando. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ah. Não pode ficar falando. Então, não ganha dinheiro? Ah, se eu pagasse, eu falaria, né? Vamos para a próxima pergunta, gente. Onde você tira essas ideias para escrever os roteiros? Das minisséries, das perguntas. Ah, tem que estudar bastante, né? Você estudou? Estudei. Fiz curso. Parece que não, gente. Você acha que eu não estudei? Não. Sou muito burra, né? Não. Ah, tá. Mas parece que você não estudou. A gente fica assim. Ai, quando alguém escreve um livro, já sabe bem que a história. Aí, gente, tem dia que eu chego na sala dela e ela... Onde? Cadê? Cadê? Onde que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? O que é mesmo? Qual o resumo, gente? Cadê? Cadê? Gente, tem que saber. Você não estudou para isso. Tem que estudar mais, né? É, eu prometo que eu vou ser mais estudiosa. Diretor, coloca o link aqui, ó, de curso aqui para ela. Quando ela for assistir, tem aqui o nome, ó, de curso aqui. Procura. Curso audiovisual. Isso. É, faculdade de roteirista. E tudo mais. Gente, não esquece de ativar o sininho da notificação no canal da Like. Like TV Oficial. E segue a Like nas redes sociais, né? E segue eu e você, né? É, e o diretor também. Também. O que é mais fácil trabalhar com criança ou o que é mais difícil? O que é mais fácil? Bom, criança dá um pouco de trabalho, né? Mas eu gosto de crianças. É gostoso trabalhar com crianças. E adolescentes? Porque elas são muito felizes, alegres, são inocentes. E adolescentes? Ah, adolescente é fácil também. Alguns, né? Lógico, tem uns que dão mais trabalho que o outro, né? Mas a gente gosta de todos. Exatamente. Ela tá fazendo aniversário hoje. Quem quiser mandar parábens dela, pode mandar. E um Pix também, por favor. Um Pix, que é o meu celular. Vai aparecer aqui na tela. Ou será que não? Por que você não dirige? Você tirou habilitação? Eu dirijo muito pouco mesmo. Muito pouco. Então, gente... Tem que dirigir mais. Aqui tá um toró, uma chuva. Aqui tá relanceando. Ele tá incomodado com a chuva. Aí, quando eu sair lá fora, meu cabelo vai ficar igual uma chaca, assim. Uma era do gelo quando eu sair lá fora. Isso, porque ele tem chapinha no cabelo dele. Então, se ele sair na chuva, vai ficar desse tamanho o cabelo dele. Por isso que ele me perguntou o que eu passo no meu cabelo. Né? Você queria fazer igual, né? Ah, entendi. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Qual a sua expectativa da nova minissérie lá em São Paulo? E algum personagem vai morrer do D30? A nova minissérie. A gente vai começar a gravar Mistérios do Além. Vai ser bem interessante, porque é bem diferente do D30, que o D30 é mais comédia, né? É mais puxado pra comédia e drama de adolescente, né? O mistério já vai ter mais suspense, pode ter gente que vai morrer, personagem fixo. Então, por que os roteiristas matam todos os personagens? Ah, porque é preciso, né? Pra dar um drama, pra dar aquele choque nas pessoas. Gente, não se preocupa com o trovão. O diretor vai botar uma música de fundo pra não ouvir, tá? Porque, gente, tá um trovão aqui. Esse foi o quadro de papéis. Tchau!